Fala galera, eu sou o Paulo e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o tônico capilar terapia do café da abelha rainha. Gente, eu vou deixar um vídeo aqui em cima que eu quero que vocês vejam, que é do shampoo, tá? Dessa linha. E lá no final do vídeo eu vou dar uma dica para vocês não rasgarem dinheiro. Vamos lá, eu recomendo sim vocês comprarem o shampoo terapia do café e o tônico, gente, vocês vão usar no couro cabeludo úmido. Paulo, posso usar na sobrancelha ou na barba? Não, tá? Eu achei ele muito forte, tá? Até o cheiro dele, gente, ele tem um cheiro bem herbal, sabe? Só que muito forte, então esse herbal acaba se perdendo. Ele é antiqueda, né? E fortalecimento. E gente, como eu já disse no vídeo lá, o café, ele não faz o cabelo crescer, ele estimula o crescimento por causa dele estimular a circulação do sangue ali no couro cabeludo. E a biotina, gente, a biotina ajuda na produção de queratina, né? Que é fundamental para o crescimento de um fio saudável. Então, se você me perguntar se ele funciona, eu te respondo que sim, tá? Você começa a ver resultados com um mês, tá? Começa a crescer os fios mais bonitos. Esse tônico, gente, não é nada milagroso, não é nada comparado a minoxidil, trinoxidil. Então, ele não é para fazer crescer aonde não tem. No meu caso, meu cabelo cresceu mais bonito, preencheu algumas falhas, mas assim, ele não é específico para fazer crescer novos fios, tá? Ele é para o fortalecimento do já existente, crescimento e ele é anti-queda, tá? E o que eu falei que eu ia dizer para vocês no final do vídeo? Gente, você tendo o shampoo e o tônico já é suficiente. Por quê? Porque, condicionador, você não passa no couro cabeludo, tá? E ele tem um levinho, um finalizador. Esse finalizador você também não vai usar no couro cabeludo, só no comprimento. Então, não tem necessidade a não ser que você queira, tá bom? E essa é uma dica para vocês não rasgarem dinheiro. E o modo de uso dele é assim, após o banho, com o cabelo úmido, você... Eu recomendo, gente, 20 gotas para o cabelo todo, tá? 20 gotas para o cabelo todo. Aí você pinga ali no couro cabeludo, massageia e deixa até a próxima lavagem, tá bom? Não precisa reaplicar diariamente, não. Até o próximo vídeo, uma próxima live. Tchau, tchau! Tchau, tchau!